Bom, boa tarde. Vamos dar início, então, à mesa de número 6, cujo tema é técnica e domesticação. Nós vamos ter, então, três exposições. Nós seguiremos a sequência, a ordem que aparece na programação do evento. Então, começaremos com o professor Carlos Sautchuk, na sequência, o professor Filipe Susequindi, e, por fim, a professora Verônica Lehmann. O professor Carlos Sautchuk é professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, doutor em Antropologia Social pela UNB, atua na área de Antropologia da Técnica e do Ambiente, com ênfase em transformações técnicas, tecnodiversidade, processo de aprendizagem e relações entre humanos e animais. Pesquisa em diferentes locais da Amazônia, desde 2004, com temas relativos à pesca, psicultura, domesticação, meio ambiente, áreas protegidas, saberes tradicionais e sociedades caboclas. Eu vou deixar para apresentar os outros expositores, conforme eu for passando a palavra para cada um deles e na Verônica. Certo? Então, agradeço a vocês. Pelo que me foi informado, pela organização do evento, nós teremos até 25 minutos para cada apresentação, para cada exposição. E depois, se houver tempo, abriremos para uma ou, eventualmente, mais de uma rodada de perguntas, comentários, observações, etc. Então, passo para o Carlos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos vocês. Queria iniciar agradecendo o convite das organizadoras do evento, Suzana Indira e toda a comissão. É uma satisfação estar aqui novamente na UFG e na React. São dois lugares onde eu tive passagens muito instigantes e, em momentos anteriores, é sempre uma satisfação poder voltar. Assim como rever, enfim, alguns amigos, colegas, e conhecer novas pessoas. Estar aqui de novo com o Felipe, conhecer a Verônica, a Edgar. É, de fato, um evento muito estimulante. A gente encontra muitas coisas novas e discute temas que estão sempre na ordem do dia. Então, é um evento com que eu sempre venho com muita satisfação. Hoje eu vou retomar um tema que tem sido mobilizado de forma muito instigante e produtiva na antropologia brasileira nos últimos anos, não apenas, mas especialmente na antropologia brasileira, que é a domesticação a partir de um olhar para as técnicas ou práticas. Eu tenho realizado pesquisas nesse tema, assim como exposto a algumas posições em apresentações e textos escritos há algum tempo já, de modo que eu me encontro aqui em um desafio para não me tornar repetitivo. Inclusive aqui mesmo, na UFG, onde eu vim há algum tempo atrás, fazer algumas reflexões sobre temáticas relativas a isso, sobretudo em relação a pesquisas que eu tenho desenvolvido ultimamente na Amazônia, sobre tecnodiversidade na região amazônica, e, enfim, uma pesquisa ainda em curso. Fico pensando também em colegas aqui que me escutaram algumas vezes nos últimos anos, Felipe, Caetano, mas também ex-alunos, hoje professores, Guilherme, Fabiano, que vão me escutar falar de novo das mesmas coisas. Pensando um pouco nisso, eu decidi fazer uma abordagem um pouco diferente desse tema, não voltar aos meus dados etnográficos e às pesquisas empíricas que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos, mas acessar uma outra interface possível diante desse tema. As pesquisas em torno dessa temática vêm crescendo de forma intensa nos últimos anos, e eu gostaria, então, de empreender um diálogo, ainda que rápido, com quatro livros recentes, a fim de atualizar um pouco essas posições possíveis nesse campo e apresentar uma reflexão no fim, para um eventual debate, e eventualmente evocando um pouco das possibilidades de se posicionar em torno de conceitos e possibilidades de abordagem acerca dessa temática. Então, portanto, mais do que descrever, demonstrar e apresentar pesquisas, meu objetivo aqui será um pouco mais sensibilizar, dialogar e provocar algumas reflexões. E, na verdade, eu vou reproduzir aqui uma conversa de longo termo que eu tive com um pesquisador, que já já vou apresentar para vocês, e as consequências dessas conversas para o que eu tenho pensado sobre a temática da domesticação à luz do problema da técnica. O argumento, então, contido nessa apresentação parte de dois encontros que eu tive com o arqueólogo brasileiro Eduardo Neves, que certamente uma boa parte de vocês deve conhecer. Encontros esses que foram espaçados pela publicação das obras que eu vou comentar aqui. No primeiro desses encontros, ele esteve no Departamento de Antropologia da UNB, mostrando os resultados que viriam a estar condensados no seu livro recente, que é um livro fascinante, sobre os tempos do equinócio, 8 mil anos de história na Amazônia Central, que envolve pesquisas próprias, mas também a apresentação de pesquisas de outros colegas. E aqui ele resume, nessa obra, o estado da arte de pesquisas que vão na direção de demonstrar e advogar pelo estatuto, pelo caráter antrópico da Amazônia. A produção dessa biodiversidade da floresta, pelos seres humanos, da existência de grandes assentamentos sedentários, das terras pretas e de vários outros assuntos, que aqueles que são familiarizados um pouco com as discussões da arqueologia, certamente já tiveram contato. Aqui, nesse livro, o Eduardo afirma também que não é o caso de falarmos de regressão agrícola na Amazônia, uma temática também clássica, mas de alternâncias entre formatos mais voltados para as roças e formatos mais voltados para a coleta, para o extrativismo, em diferentes momentos, de um mesmo povo. Inclusive, estratégias de diversificação das formas de coleta e agricultura que parecem ser centrais na Amazônia. Fala também de uma dispersão baseada nessa agrobiodiversidade, que se fundamenta na transformação da floresta, praticada pelos povos indígenas, mas também por quilombolas e ribeirinhos ou seringueiros que emigraram para a Amazônia mais recentemente. Uma das estratégias principais, portanto, desses povos que habitaram a Amazônia nos últimos milênios é o cultivo itinerante, mas também chamado de corte-queima ou ainda de coivara. Bom, o Eduardo Neves e colaboradores, como, por exemplo, o antropólogo Carlos Fausto, têm investido em noções como a de familiarização para dar conta dessa relação com, sobretudo, o universo vegetal da Amazônia, seja para se conectar melhor com o pensamento indígena, essa ideia de familiarização, seja para dar conta de situações mais nuançadas, para as quais a oposição entre selvagem e doméstico não é útil, não é viável. Bom, essas demonstrações do Eduardo Neves vêm sendo extremamente importantes para mostrar, inclusive, a base, que a base alimentar, por exemplo, da Amazônia indígena, que para muitos é considerada, por exemplo, a mandioca cultivada em roças, na verdade, é aparentemente o resultado da colonização que tornou essa agricultura de coivara possível e se espalhou por toda essa região. Estou aqui citando algumas das conclusões que o Eduardo trazia, traz nesse livro, e trazia naquele momento no departamento de antropologia. E esses achados da arqueologia, da ecologia histórica, vêm sendo internalizados pela antropologia de diferentes maneiras, de formas muito vibrantes, interessadas, rentáveis, em geral, levando a uma crítica feroz e justa, a ideia estrita de domesticação como um domínio sobre a natureza, como uma evolução linear desse domínio sobre a natureza. Isso se faz em várias frentes, inclusive naquela relativa a um interesse renovado sobre as plantas, ou uma abordagem multiespécie, que vem surgindo no cenário da antropologia brasileira e amazônica nos últimos anos. A partir da minha aproximação com as tendências de estudos sobre processos domesticatórios, em diferentes tradições de abordagens antropológicas, sobre a técnica e outras, eu sempre vi com alguma surpresa essa rejeição total e frontal ao campo semântico da domesticação, por perceber aqui alguma contradição interna na crítica. E eu vou explicar isso da maneira como eu fiz para Eduardo Neves quando ele estava no departamento de antropologia, naquela altura, antes de publicar esse livro, inclusive. E uma das perguntas que eu dirigi a ele é se aquilo que estava sendo descrito de forma extremamente interessante para a Amazônia não seria uma forma específica de um fenômeno mais amplo, de relação a um alternante variado com o mundo vegetal, que teria ocorrido em diversos outros lugares do mundo também. Não seria, a partir disso, então, mais rentável buscar empreender um diálogo, inclusive no nível teórico, com essas experiências em outros lugares do mundo? Afinal, estava presente na própria fala do Eduardo Neves. Quando ele trazia exemplos amazônicos, às vezes ele fazia comparações com outros lugares do mundo. Centros onde a arqueologia desenvolveu pesquisas de forma muito adensada. Ele escutou atentamente aquelas minhas ponderações, ele fez duas ou três palestras na UNB naquele momento, e, na minha visão, ele não pareceu concordar completamente com as minhas observações, mas ficou um pouco desconcertado, respondeu de uma forma cortês, como um grande cientista que é. Aliás, o que eu me lembro, ele nunca veio ao React, mas certamente poderia ser um dos convidados futuramente, porque transita com os temas com os quais nós lidamos aqui. E, enfim, ele respondeu ponderadamente, dizendo que precisava pensar um pouco mais a respeito. Na época, eu tomei essa resposta como uma expressão educada de um desacordo, e fiquei ali pensando que talvez tenha faltado um pouco mais de diálogo, possibilidade de conversar um pouco mais sobre o assunto naquele momento. Mas eis que, algum tempo depois, ou alguns anos depois, uma pandemia no meio, em 2021, por ocasião de um curso de antropologia da Amazônia, que eu estava ministrando, eu discuti esse livro dele, recém-lançado, então, com uma turma de estudantes, contando com a participação remota do Eduardo. Ele estava entusiasmado com, naquele momento de diálogo, e ele retomou aquele nosso diálogo anterior, sobre a domesticação. Acho que isso era 2021, 2022, essa aula. Eu mesmo já não estava me lembrando daquele nosso diálogo, pelo menos não naquele momento, mas o Eduardo retomou aquele diálogo que nós havíamos tido há um tempo atrás, a propósito de um livro que acabava de ser lançado, e que ele tinha acabado de ler, e estava extremamente interessado por essa obra, que é o livro... Você passa para a gente, Vinícius? Do Graber e do Engroll, acredito que alguns de vocês já tenham se deparado com essa obra, cuja tradução foi relâmpago para o português, O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade. Naquele momento, o diálogo fluiu de forma muito interessante, especialmente porque eu, coincidentemente, tinha acabado de ler a obra, com estudantes de um curso de teoria antropológica para o doutorado. E, bom, o Eduardo disse que relembrou, ao ler a obra, relembrou daquele nosso antigo diálogo, ou da minha pergunta, e da forma como ela repercutiu para ele, até porque, bom, os autores dessa obra, em alguma medida, trazem algumas ideias similares que eu vou expor aqui adiante. E ele ressaltou que talvez uma posição mais naquele momento, uma posição mais articulada dos achados da Amazônia, com esses outros achados em outros lugares, fosse um caminho interessante. Bom, o que esses autores trazem aqui nessa obra que suscitava essa rememoração do Eduardo? Através de uma compilação bastante grande de pesquisas recentes na arqueologia, mas também na antropologia, eles retomam o argumento de que a dita revolução neolítica, ou seja, aquele momento em que a agricultura, o advento da agricultura e da criação animal teria emergido e transformado a vida humana na terra, criando adensamentos populacionais, sedentarismo, etc., o Graeber e o Wengel argumentam que a revolução neolítica é uma falácia, pois a passagem à agricultura e à criação animal não ocorreu de forma linear, não foi inescapável, e não tem uma conexão direta e necessária com transformações sociais e políticas específicas que são evocadas nessa narrativa sobre esse momento. Não existe, portanto, a equação obrigatória entre a agricultura e a criação animal, sedentarismo, sociedades complexas e adensadas, hierarquia e a emergência do Estado. Essa é uma obra que vai criticar essas conexões diretas. A coisa, para esses autores, baseadas nas pesquisas das últimas décadas, na arqueologia, sobretudo, a coisa, então, seria bem mais complexa, e essa metanarrativa da domesticação como um grande avanço da dominação humana sobre a natureza, que é a base de argumentos de livros de amplo alcance, como, para muito além do universo acadêmico, como Yuval Harari e Jeremy Diamond, esse tipo de argumento para esses autores, e aqui eles retomam um arqueólogo chamado David Clark, que, em 1973, definiu esses argumentos como uma miragem metafísica ou uma cilada semântica. Bom, para o Greber e para o Engel, é uma falácia evidente, e eu retomo aqui a expressão deles, que a prática da domesticação da agricultura leva inecessariamente a determinados arranjos políticos em função dos incontáveis exemplos de sociedades com agricultura que viviam relações não hierárquicas e sem Estado, e sociedades de caçadores e coletores que experimentaram, em determinados contextos, adensamentos populacionais e chefias autocráticas, por exemplo. Aliás, cabe aqui um parênteses para mencionar um pesquisador francês, que pouco circula no Brasil, o André-George Oudricourt, que, nos anos 60, publicou um texto intitulado Domesticação de Animais, Cultivo de Plantas e Tratamento do Outro, que afirmava justamente que processos domesticatórios podem estar apoiados em formas de relação entre os humanos muito distintas. Na época, então, nesse texto, ele comparava o cenário do Mediterrâneo cristão e da China confucionista. Aliás, esse texto está traduzido para o português, é acessível para quem tiver interesse. Bom, nesse texto, o Oudricourt mostra que, na verdade, diferentes tipos de ação podem estar envolvidos na relação de proximidade, que implica uma moralidade também, o que implica uma necessidade de compreensão internalista dessas formas de ação, e não apenas dos resultados. Ou seja, na prática, a relação, aparentemente, de proximidade com uma espécie, não resulta nos mesmos tipos de instituições, moralidades ou formas de vida. Bom, citando os novos estudos sobre a Amazônia e a sua ecologia da liberdade, o Greber e o Engel dizem, abre aspas, que esse tipo de cultivo ou produção de alimentos de baixa intensidade, com forte ênfase na coleta e nas suas variantes, caracterizou uma gama bastante ampla de sociedades do Holoceno, inclusive os primeiros agricultores do crescente fértil e da Mesoamérica. São dois centros importantes para caracterizar essa predominância da agricultura e dos processos domesticatórios nessa grande metanarrativa da dominação sobre a natureza. Seriam os centros clássicos onde isso teria ocorrido. Bom, para eles, para os autores desse livro, não existiu revolução neolítica, tal como é narrada, e, portanto, embora seja... Estou citando agora. Embora seja tentador colocar a Amazônia como uma alternativa do novo mundo ao neolítico do velho mundo, a verdade é que, em ambos os hemisférios, os desenvolvimentos do Holoceno começam a parecer cada vez mais similares, pelo menos no que se refere ao ritmo geral das mudanças. E, em ambos os casos, parecem cada vez mais não revolucionários, revolucionários no sentido da revolução neolítica. De início, muitas das sociedades agrárias do mundo tinham um espírito amazônico, entre aspas, mantendo-se no limiar da agricultura, mas sem descartar os valores culturais da caça e da coleta. Bom, como consequência disso, dessa afirmação do Greber e do Engel, é preciso ressignificar e ampliar os sentidos, escapando de uma oposição estrita entre caça e criação animal, entre agricultura e coleta, entre selvagem e domesticado. Inclusive com várias implicações de gênero que estão presentes nessa metanarrativa e que esses autores sublinham bastante bem. Ora, isso nos leva a uma reflexão, talvez, ao mesmo tempo que é fantástico, e vem sendo demonstrado para a Amazônia nos últimos anos, parece que isso não é, pelo menos em toda a sua extensão, um fenômeno exclusivo. Algo similar, ou em parte semelhante, aconteceu em outros lugares. Isso vale para o passado, mas também para o presente, a maneira como diversas experiências de relação com plantas e animais estão longe de poderem ser filiadas à evolução linear da dominação domesticatória. Bom, vários esforços para recuperar a domesticação ou retirar a domesticação dessa metanarrativa da Revolução Neolítica têm sido feitos ultimamente na antropologia, com algumas publicações recentes também. Uma delas é essa obra que resulta de um colóquio, realizado no Museu de História Natural na França, do Charles Stepanov e do Wim, um antropólogo e um arqueólogo, intitulado Comunidades Híbridas. Aqui, ao longo dos capítulos dessa obra, os autores vão mobilizar a noção de domesticação de forma criativa, demonstrando que esses processos domesticatórios, na verdade, são marcados por reversibilidade, por formas de asselvajamento, são processuais, não há estágios ou definições substantivas, são simétricos em grande medida, porque há efeitos sobre as sociedades humanas, ou sobre os humanos relacionados com os animais, eles são multifacetados, são perpassados por aspectos muito variados, de moralidades, afetividades, intimidades, e exemplos são os mais diversos dessa obra. Mas é importante também citar um outro trabalho, passa para a gente, Filipe, por favor, publicado também recentemente, em 2018, dessas três pesquisadoras, que justamente coloca em evidência essa dimensão selvagem da domesticação, interpelando essas práticas e políticas das relações multiespécie. E aqui nessa obra, elas talvez sintetizem esse movimento de reinvestimento sobre a noção de domesticação, um reinvestimento criativo sobre essa noção, afirmando que é necessário descentrar essas narrativas tradicionais sobre a domesticação, ou seja, a crítica dessa domesticação enquanto o paradigma da Revolução Neolítica, mas, ao mesmo tempo, recentrar as práticas de domesticação que estão acontecendo no mundo contemporâneo e que não se ajustam a essa grande metanarrativa. Reinvestir nesse conceito, portanto, como uma pergunta, como uma interpelação, questionando o seu uso estrito e fortalecendo as pesquisas empíricas sobre diferentes formas de relação, porque elas seriam diferentes configurações que escapariam a essa grande narrativa. O texto que fecha essa obra é o texto da Anna Tsing, e ela foi convidada, não exatamente para compor um dos capítulos, mas para fazer uma espécie de balanço ou crítica do livro. E é um texto curioso, é um texto sintomático, como ela fecha esse livro. Porque, por um lado, a Anna Tsing reconhece a diversidade de usos e formas da domesticação que estão descritos através dos capítulos desse livro, ela afirma claramente a potencialidade, a diversidade dessas situações, mas ela, paradoxalmente, admite no primeiro plano do seu argumento a memória da sua leitura formativa do argumento clássico do Gordon Child, que é o grande formulador da domesticação como dominação da natureza e base para a Revolução Neolítica. Ou seja, de algum modo, a Anna Tsing permite que a expressão domesticação, que a noção de domesticação fique presa nessa meta-narrativa, apesar de trazer uma série de exemplos muito interessantes e contrários a esse próprio argumento restritivo, indicando que o caráter não intencional de muitos processos e a maneira como a domesticação configura, por exemplo, os processos de renaturalização ou acelvajamento, ou seja, são processos abertos e não teleológicos. Ela também relembra, por exemplo, que a expansão europeia reduziu e vem reduzindo o número de plantas e animais domésticos ao redor do mundo, reconhecendo assim, portanto, que há um outro tipo de domesticação que não é aquele expresso por essa meta-narrativa. Cita, por exemplo, exemplos de galinhas e porcos no seu campo original, no seu campo etnográfico original, que eram criados em uma franca comunicação e trânsito entre as aldeias e a floresta, inclusive nos aspectos reprodutivos, que são exemplos, na verdade, muito comuns ao redor do mundo, e até como alternativas às formas hegemônicas de produção do matsutake, passando, inclusive, pelos Nuer e a sua resistência política através, ao longo do último século, baseada na relação com o gado e no ambiente alagado. Enfim, diversos exemplos de configurações na relação com os animais e com as plantas que escapam àquela noção estrita da domesticação no sentido da revolução neolítica. Bom, é possível ver também, num momento contemporâneo, vários outros pesquisadores que mobilizam essa noção ou noções similares como a agricultura para caracterizar o cenário da Amazônia contemporânea. Vou passar muito rapidamente aqui por nomes que, certamente, quem é familiarizado com o universo amazônico vai reconhecer, mas o Charles Clement, pesquisador do IMPA, Alor Amprer, uma das principais pesquisadoras envolvidas com a ideia de sistemas agrícolas, que caracteriza essa relação dos povos indígenas do Rio Negro nas trocas vegetais, e o Clark Erikson, que é um dos principais pesquisadores da ecologia histórica, que propõe a ideia de domesticação da paisagem, ou seja, argumentando que, na Amazônia, na verdade, a ideia de domesticação não deveria se vincular a uma espécie em particular, mas ampliar o foco para um nicho ecológico que inclui os humanos, não como dominadores, mas como protagonistas de uma rede ecológica mais ampla. Bom, todas essas abordagens, elas afirmam categoricamente o papel indígena na realização de um cenário concreto, de grande escala, com grandes efeitos temporais e espaciais. Isso sem recair, obviamente, na narrativa antropocentrada e triunfalista da domesticação no sentido da Revolução Neolítica, e sem resvalar no que algumas abordagens multiespécies, às vezes, podem arriscar fazer, como focar os não humanos, muitas vezes, uma única espécie, e permitir que os humanos fiquem como um ponto cego, às vezes, um aspecto dado da análise e não trazê-los para o centro desse processo. No limite, isso poderia gerar percepções da diminuição, por exemplo, do papel indígena na geração da floresta antrópica. Esse é um dos riscos de não se reconhecer esse papel humano na geração desses grandes sistemas. Bom, para finalizar, eu acho que é importante, então, retornar para um argumento que eu já lancei em algumas oportunidades e que está presente nessa conversa minha com o Eduardo Neves, mas que eu frasei aqui em sintonia com algumas ideias dessa literatura que eu apresentei para vocês agora. E a ideia é que nós podemos, sem dúvida, rejeitar, ampliar essa noção de domesticação e tratá-la num sentido estrito apenas. Mas há alguns aspectos que talvez sejam interessantes ao se interpelar de novo e trazer o termo domesticação para o centro. Um deles é disputar o sentido do campo semântico no questionamento dessa narrativa triunfalista do progresso e do domínio como resultado da abundância e da dominação sobre a natureza. Há inúmeros exemplos ao redor do mundo, ao longo dos tempos, que demonstram que variados formatos de relação com plantas e animais se realizaram muito distante desse modelo metanarrativo. E que isso, na verdade, não está nas margens, não é algo residual, mas é algo que marcou de forma, e que marca de forma importante, a experiência humana numa escala planetária, que é o argumento do Greber e do Engel, em grande medida. é também questionável lançar todas as experiências de relações com plantas e animais que estabelecem formas, alguma forma de reconfiguração do espaço e que, de certa maneira, se relacionam com os animais tendo em vista a sua reprodução, por exemplo, ou com os vegetais, considerá-las todas como formas prototípicas da criação em escala industrial ou da plantation. Dessa maneira, evitando tratar desse contexto ou substantivá-lo, experiências, por exemplo, como a dos quilombolas, dos seringueiros, das diversas expressões do campesinato, ribeirinhos amazônicos, tudo isso nos leva a evocar formatos e arranjos que apontam para um certo tipo de geração de biodiversidade em combinações variadas. Como a gente trataria, então, desses casos se eles não estariam lidando com aspectos da noção de domesticação se nós não ampliarmos essa noção. Evidentemente que nós poderíamos utilizar outra terminologia, é claro. Porém, a ideia de repisar de forma criativa e crítica a noção de domesticação parece ser uma via interessante para favorecer o diálogo interdisciplinar e, ao mesmo tempo, fazer uma afirmação política contrária a esse encapsulamento da experiência de relação dos humanos com plantas e animais que não estejam diretamente expressas nessas descrições dos povos indígenas amazônicos, há uma visão estrita da domesticação no sentido da revolução neolítica. Portanto, entrar na arena de disputa pela narrativa da domesticação, não necessariamente para afirmar ou defender esse termo, mas para colocá-lo enquanto um nicho de questões importantes a serem mobilizadas através de pesquisa empírica, de um franco diálogo interdisciplinar e de intensa imaginação teórica, me parece um desafio científico e político importante para a antropologia nesses tempos de plantation seno, de mudanças climáticas e de crise ecológica, sobretudo porque uma discussão desse tipo tende a criar proximidades táticas, alianças entre aqueles que se distanciam desse modelo cuja meta narrativa da domesticação, para o qual essa meta narrativa da domesticação parece apontar. É isso, obrigado. Obrigado, Carlos. Vou passar a palavra para o Felipe Susequinde, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC, no Rio de Janeiro, doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional, tem experiência nas áreas de teoria antropológica, antropologia da ciência e da tecnologia, antropologia ecológica, antropologia visual, e história da arte. E é um dos coordenadores do grupo de pesquisa Terranias, núcleo transdisciplinário de pensamento ecológico, que se encontra sediado na PUC do Rio de Janeiro. Felipe, obrigado. Bom, boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite, agradecer às colegas organizadoras da Nona React, Suzane, Indira, André Dumas, todos que convidaram, colegas aqui da mesa. Eu vou apresentar uma pesquisa que está em andamento, na verdade, está em uma fase bem inicial de elaboração, e é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos dois anos, um ano e meio, com um grupo de alunos da PUC. é um projeto, na verdade, que é coordenado pela engenharia lá da PUC, e ele tem como objetivo estudar, trabalhar com ecologia urbana e estudar o entorno da universidade. Então, esse projeto reúne pessoas de geografia, engenharia ambiental, arquitetura, tecnologia da informação, pessoas que trabalham com modelos, infraestruturas urbanas, e é um projeto que tem essa ideia de subsidiar políticas públicas. Foi um grupo, então, interdisciplinar que se formou, e, no caso das ciências sociais, isso permitiu que a gente tivesse algumas bolsas de pós-graduação e de graduação de iniciação científica para montar um grupo de pesquisa. No nosso caso, a gente começou a trabalhar com a ideia de cartografia e socioambientais, mapeando projetos de restauração ecológica, de conservação e coletivos tradicionais urbanos. Isso na área da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde a PUC está situada no Vale da Gávea, no bairro da Gávea, e trabalhando também com um pouco da história urbana, a formação desses bairros. um dos elementos dessa pesquisa foi o estudo do uso, do abastecimento, do saneamento, do uso da água. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui a partir de um exemplo específico. Na verdade, eu vou falar sobre um rio, os rios urbanos têm sido abordados sobre vários aspectos, em diferentes disciplinas. incluindo história ambiental, história social, urbanismo, ecologia urbana, entre outros. Então, regimes de escassez, abundância ou excesso moldam as infraestruturas urbanas e promovem experiências de controle e de ressurgência e resistência dos corpos d'água à domesticação. Uma série de estudos voltados para essa temática caracterizam o tema, o campo da antropologia da água, cuja literatura foi recentemente atualizada pela Andréa Balestero em 2019. A zona sul do Rio de Janeiro, que foi o foco da pesquisa da PUC, é cortada por vários rios, muitos deles abaixo da superfície e parcial ou totalmente invisíveis, alguns sepultados pelo corpo de concreto da cidade e com as suas funções e propriedades silenciadas. O Rio dos Macacos, que é o rio sobre o qual eu vou falar, é uma exceção. Ele nasce na floresta da Tijuca, nas proximidades de uma localidade conhecida como Mesa do Imperador, e ele desce pela floresta até a região do Horto Florestal, onde vai seguindo em paralelo a rua Pacheco Leão, atravessa o arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, antes de chegar até a Lagoa, Lagoa Rodrigo de Freitas, na sua foz, que é a sua foz original. Embora canalizado em seu curso baixo e em boa parte do seu percurso mais urbanizado, é um raro exemplo de um rio que não foi totalmente apagado da paisagem. Então, eu vou propor três percursos para falar desse rio. No primeiro deles, para entrar no rio, eu vou seguir o percurso de um bicho que está muito ligado à água e aos corpos d'água, que é a capivara. Então, alguns posts de 2015 registram, são de onde eu te trouxe essas imagens, registram o aparecimento de uma capivara no rio dos macacos durante o dia, dentro do arboreto do Jardim Botânico. Os bombeiros são acionados, mas não chegam a tentar a captura, até porque a capivara não aparentava ter nenhum problema. A capivara nada pela parte final do rio, que passa por baixo da rua Jardim Botânico e depois segue canalizado até a sua foz na lagoa. Porém, ela encontra uma barreira que a impede de... Aqui é o canal que, depois da rua Jardim Botânico, em direção à lagoa. E a capivara encontra uma barreira que a impede de continuar, que é a comporta localizada no final da rua General Garzón. Dá para ver até onde a capivara chegou, e daí ela não conseguiu passar. Ela pega, então, o canal que segue por dentro do jockey, do jockey-clube, e some de vista. O caminho que a capivara faz é o caminho que a água do rio dos macacos percorre a maior parte do tempo, com a comporta da General Garzón geralmente fechada. Atravessando a pista de corrida do jockey-clube, a água circula em direção ao canal da Visconde de Albuquerque, no Leblon, outro bairro do Rio de Janeiro. Aqui é a entrada do canal e o canal que segue para dentro do jockey. E aqui, para ter uma ideia desses canais que cortam a malha urbana dessa parte da cidade, de Albuquerque. Então, tem esse canal que passa por dentro do jockey e vai até o bairro do Leblon. O rio, a foz original dele é a lagoa, mas a comporta da água para a lagoa fica fechada e, em geral, ele corre para chegar até o mar por um outro percurso. Bom, as capivaras são excelentes nadadoras, como a gente sabe, e elas vêm aparecendo na lagoa Rodrigo de Freitas desde pelo menos de 2003. Dois biólogos com quem eu conversei em ocasiões diferentes mencionaram o rio dos macacos como um caminho possível que elas fariam vindo das lagoas da Barra da Tijuca e de Jacaré-Paguá para chegar até a lagoa Rodrigo de Freitas. E a gente pode imaginar as dificuldades e as barreiras que as capivaras encontram nesse caminho. Ao longo do tempo, nas últimas décadas, diferentes capivaras testaram duas possibilidades envolvendo corpos d'água habitáveis do ponto de vista delas. O primeiro deles é o lago que fica dentro do Jardim Botânico. Aqui tem um mapa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E dentro do Jardim Botânico, na verdade, há um desvio da água que vem de um afluente do Rio dos Macacos, passa por esse aqueduto muito antigo, o aqueduto da Levada, e essa água é conduzida até um sistema de lagos e canais que fica dentro do parque. Então, uma dessas possibilidades era o lago, o lago Frei Leandro, no Jardim Botânico. Duas capivaras se estabeleceram ali, na verdade, elas começaram a aparecer no Jardim Botânico em 2015, 2016, e ficaram quase dois anos ali, vivendo nesse lago, se tornaram uma atração, as pessoas fotografavam, elas estavam sempre ali. O lago é o maior corpo d'água do parque. Mas, teve um problema de conflito com os objetivos do parque, que o Jardim Botânico é um parque que preserva as espécies botânicas, e as capivaras começaram a se alimentar das espécies que estavam no lago, nem feias, vitórias régeas, e, com isso, os administradores do parque tomaram a decisão de retirá-las do Jardim Botânico. Então, elas foram, em 2018, elas foram retiradas do Jardim Botânico, capturadas e levadas para um outro local, como a gente pode ver aí na notícia. Há outra possibilidade de tornar habitável, e eu estou pensando assim, num sentido de domesticação nessa direção, o que significa tornar alguma coisa habitável, e até no sentido do OICOS, da ecologia, uma outra possibilidade para as capivaras era chegar até a lagoa, e, de fato, muitas capivaras chegaram nos últimos anos até a lagoa Rodrigo de Freitas, e passaram a viver ali. Tem uma... algumas histórias envolvendo essa presença das capivaras em momentos diferentes da cidade, mas começaram a surgir nos últimos, talvez, dois anos conflitos com a presença das capivaras, conflitos especialmente ligados com pessoas que estavam com cães. Algumas pessoas foram mordidas, isso levou a acidentes, pessoas foram mordidas por capivaras, foram para o hospital, tal, isso levou a uma construção de cercas entre a lagoa e as pistas por onde as pessoas circulam, mas desencadeou um processo de massacre, na verdade, as capivaras começaram a ser exterminadas, ninguém sabe por quem, mas, de fato, havia oito capivaras na lagoa há alguns anos, todas conhecidas, com nomes, estudadas, enfim, e todas elas, quer dizer, sobrou uma, hoje em dia tem uma capivara, que é o bóris, a única capivara que sobrou na lagoa, depois desse processo, enfim, até onde eu saiba, nunca descobriram quem cometeu esse ato de violência contra as capivaras, mas eu estou narrando aqui um processo de impossibilidade de constituir um hábitat, uma habitação por essas capivaras, enfim, um processo que está em curso ainda, como eu falei, tem uma capivara lá e, ao que parece, elas descem pela floresta de tempos em tempos. Aí eu vou propor um segundo percurso para falar do Rio dos Macacos, na verdade, eu falei um pouco da Foz do Rio e trazer um pouco de um relato de materiais que, ao longo da pesquisa, a gente trouxe de materiais históricos sobre essa parte do Rio de Janeiro. Essa região da Lagoa Rodrigo de Freitas foi um local onde se estabeleceu um dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar da área que hoje é, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro. era uma área rural, a cidade mesmo estava onde hoje é o centro da cidade, São Cristóvão. Mas, em 1575, portanto, apenas dez anos depois da fundação da cidade, se estabelece ali um engenho de cana, chamado Engenho del Rey. A gente pode olhar, esse mapinha mostra um pouco o processo de como a Lagoa ao longo dos anos, isso de 1809 para cá, mas como ela foi sendo aterrada. Ela era muito maior, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse engenho se estabelece às margens da Lagoa. A gente tem registro do Jean de Lerry, de presença de uma aldeia indígena, Tupinambá, nessa localidade, ele mapeou todas as aldeias que estavam em torno da Baía da Guanabara, entre elas, essa, que ficava às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. e tem um personagem especialmente vil nessa história, que foi o primeiro governador da província do Rio de Janeiro, um cara chamado Salema, que ficou conhecido como um exterminador de populações indígenas nessa região. Ele é um português ligado à guerra contra os Tupinambá, que estavam aliados aos franceses nessa época, justamente quando surge a cidade do Rio de Janeiro. tinha a França Antártica ali e o interesse de Portugal de se estabelecer, e com isso um sistema de Seis Marias que distribuía terras para a plantação de cana. Então, tem essa implantação da plantation de cana como uma primeira intervenção nessa região e um primeiro uso da água do rio dos macacos. O Engenho Del Rey ficava às margens do rio dos macacos, onde hoje num lugar que é conhecido como Morro da Margarida, tem as ruínas desse engenho. Depois ele vai sendo subdividido, vão surgindo outros engenhos, mas durante praticamente 200 anos a economia do Rio de Janeiro era cana-de-açúcar, portanto, trazendo todo o sistema da plantation, a escravização de populações indígenas, depois todo o comércio português ligado à escravidão. O caso do Valongo, no Rio de Janeiro, é um dos principais portos de tráfico de pessoas escravizadas. Então, esse empreendimento da cana-de-açúcar dura até o final do século XVIII, e do meio para o fim do século XVIII começa um novo ciclo, que é o ciclo do café na cidade, onde era uma área rural ainda, não dá para chamar de cidade, mas onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro e nessa localidade onde é o Horto Florestal, Jardim Botânico. O ciclo do café começa um pouco antes da chegada da família imperial portuguesa ao Brasil. Os portugueses, a família real chega em 1808. Aqui são gravuras do Rugendas, mostrando a derrubada da floresta e o plantio do café. Então, chega em 1808. A primeira coisa que o Dom João faz quando chega no Rio de Janeiro, ou uma das primeiras coisas, é fazer uma fábrica de pólvora. Dizem que ele fugiu do Napoleão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é produzir pólvora. Então, ele instaura uma fábrica de pólvora onde hoje é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E depois, logo em seguida, dois anos depois, ele cria ali um jardim de aclimatação para espécies de diferentes colônias de Portugal. Basicamente, para produzir as especiarias e madeiras para a construção naval. Enfim, mas... Então, tem uma amostra de todo o processo colonial português, Goa, colônias portuguesas na Ásia. Enfim, o Jardim Botânico vai aclimatar essas espécies, é para isso que ele é construído. Isso gera uma grande crise. O desmatamento... Na verdade, isso não. O desmatamento para o plantio do café gera uma crise de abastecimento de água. É uma crise mais complexa do que isso, claro. A cidade cresce muito rápido com a chegada da corte portuguesa, e junto com isso surgem muitos problemas de abastecimento. As consequências disso são o reflorestamento, o famoso reflorestamento da floresta da Tijuca, um experimento colonial, imperial de reflorestamento, promovido pelo Estado brasileiro. a partir dos anos 1840, nas Paineiras, em 1860, na floresta da Tijuca, várias áreas que eram fazendas foram desapropriadas, principalmente nos cursos mais altos dos rios, e são criadas... Então, tem o processo de reflorestamento e são criadas uma série de reservatórios, são criados vários reservatórios ao longo do século XIX. Aqui tem uma linha do tempo, um pouco, mas eu não vou passar por ela, vou passar direto, só lembrando do passado, falando um pouco do passado dessa região, Jardim Botânico, Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi uma região onde teve um intenso processo de industrialização no final do século XIX. Quando surgiram esses reservatórios de água, a disponibilidade de água foi propícia, junto com a chegada do bonde, para o desenvolvimento principalmente de indústrias têxteis, que vão depender do uso dessa água. Então, tem uma grande indústria na beira da lagoa, que dá para ver ali, que é a fábrica de tecidos corcovado, e tinha uma outra dentro do horto florestal, que era tecidos carioca. Aqui tem uma amostra dessas barragens, que foram sendo reservatórios, que foram sendo construídos para abastecer a cidade, esse era um problema crônico, e entre eles é construído, em 1877, o reservatório dos macacos. O Rio dos Macacos é um dos maiores dessa região da Zona Sul da cidade, e se constrói, aqui é uma foto antiga, antes da década de 1930, tinha esse lago aberto, depois ele é reformado em 1937, e é todo coberto. Esse reservatório existe até hoje, é um dos, talvez o principal da Zona Sul da cidade. Aqui estão algumas das instalações, tem as captações de água no Rio dos Macacos, e o Lago do Reservatório. Ele fica hoje num clube, que é um clube esportivo, enfim, é um clube que era da CEDAI, chamado Clube 17, é o Clube dos Macacos, e o reservatório está embaixo dessas quadras de futebol, tênis e tal. Na década de 1950, o Juscelino, ainda diante de problemas de abastecimento de água, ele empreende uma obra de engenharia enorme, que é fazer um canal, um tubo, uma tubulação que liga o reservatório dos macacos ao Rio Guandu, que fica lá, dá para ver lá, em outra área da cidade, que é a fonte básica, a única fonte de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro, hoje. Todos esses reservatórios pequenos foram sendo abandonados, e hoje em dia existe o reservatório dos macacos, mas com a água que vem do Rio Guandu até os macacos. São 32 quilômetros de túneis cavados dentro da rocha, uma obra de engenharia grande. E eu estou tentando mostrar aqui um pouco como foram sendo construídas essas infraestruturas e o uso da água, e como é que o Rio dos Macacos foi sendo apropriado por essas infraestruturas urbanas. Aí vou passar para um outro ponto, um terceiro percurso. Vou ser rápido aqui para também não demorar muito. Aqui a gente está, quando eu fiz esse percurso até agora, eu fui um pouco subindo o rio da Foz até a área mais alta do rio. Aqui a Cachoeira do Horto fica nessa parte alta, eu estou usando como referência um mapa desenvolvido por uma aluna de arquitetura e urbanismo da PUC, que dividiu o Rio dos Macacos em quatro áreas, a nascente, a parte alta do rio, o médio e o baixo rio. A gente aqui está no alto rio e para falar um pouco da nascente, eu vou mostrar um videozinho da área feita nessa área onde fica a nascente do rio. na África é chamada de Iroko. Iroko é uma entidade, então essa árvore ela é uma entidade. Tem um rio que corta aqui essa área que é o Rio Pajosé e essa capoeira onde nós nos encontramos ela foi criada por pessoas que cultuam e cultuavam e cultuam as religiões de matriz afro-brasileira. e elas fizeram isso porque a gente está aqui aos pés de uma árvore que é o Jequitibá e o Jequitibá ele é uma árvore sagrada para os africanos e para os afro-brasileiros também. E toda essa mata aqui ela na verdade ela foi replantada. na época a cidade do Rio de Janeiro sofreu muito com a falta de água abastecimento de água foi prejudicado por conta da monocultura tanto da cana-de-açúcar quanto de café e os rios das regiões secaram. Então na época de Dom Pedro II isso tudo aqui foi replantado e hoje em dia a gente tem essa floresta que eu gosto de chamar ela de Frankenstein porque ela é um recorte de todas as colônias do antigo império português espalhados pelo mundo tanto que a gente tem muita jaqueira aqui hoje na mata por conta dessa colônia que era Goa que está ali situada ali na Índia e as jaqueiras foram trazidas de lá para cá e hoje em dia assim elas são consideradas como uma praga como uma espécie invasora mas depois de tanto tempo ela se tornou base de alimentação para vários animais daqui da floresta então a discussão que se tem hoje em volta das jaqueiras é muito também nesse sentido a gente está falando de Jequitibá mas agora estou partindo para a jaqueira porque a jaqueira também aqui ela tem cumpre um papel importante também aqui na floresta esse é o Emerson de Souza um amigo do Horto que está ligado a um projeto eu vou vou falar estou me encaminhando aqui para o final um projeto chamado Museu do Horto que é um museu de memória eu quero conectar um pouco essa ideia da ecologia com a discussão sobre direito à moradia a comunidade do Horto Florestal vem enfrentando um processo jurídico midiático enfim de uma tentativa de remoção dessa comunidade isso é um processo que tem muito a ver com a história do Rio de Janeiro e com uma certa ecologia colonial uma arquitetura colonial uma ideia de são múltiplas remoções de comunidades em diferentes períodos período Vargas depois o Lacerda nos anos 60 enfim tem vários exemplos e o Museu do Horto surge como um museu de memória que vai recuperar o passado quilombola dessa área e um pouco da história dessa comunidade aqui tem alguns exemplos de objetos que o Rio trouxe aqui é uma uma colher que foi encontrada pela dona Elza essa senhora que é uma colher do tempo da escravidão ela tem um número ali enfim outros objetos o museu é um museu virtual ligado aos museus de memória social os museus como o Museu da Maré uma série de museus sociais que tem no Rio de Janeiro aí eu vou falar de mais duas iniciativas do Horto que são processos que estão ligados à resistência dos moradores diante dessa ameaça de remoção um deles é o Horto Natureza um projeto fundado por um morador o Roberto Fonseca que ele ele começa com um projeto da prefeitura do Rio chamado Guardiões do Rio que é um projeto participativo interessante de ecologia comunitária e desde há 20 anos que ele vem desenvolvendo uma horta comunitária um sistema meio agroflorestal ali e também resgata animais silvestres de boias animais que aparecem nas casas enfim e esse trabalho tem sido muito importante reconhecido assim para como uma contra narrativa até para as ideias de que a população do Horto de alguma forma estaria degradando o meio ambiente ou alguma coisa desse tipo uma outra iniciativa comunitária importante é a TV Horto que é uma mídia local que surge como uma reação ao discurso da mídia da grande mídia mostrando um pouco o que está acontecendo no Horto circula pela internet enfim e documentou os processos de remoção foram alguns alguns processos ao longo desses anos entre eles o dessa casa o morador o Marcelo que foi em 2016 foi foi removido da sua casa enfim eu passei um pouco rápido por essa parte o conflito envolve o Jardim Botânico do Rio de Janeiro a comunidade é formada por antigos funcionários do parque então tem uma relação muito histórica e muito problemática do parque com essa comunidade que a gente está procurando explorar nessa pesquisa o vídeo ali estava ligado a também um dos braços dessa pesquisa que é um projeto chamado Árvores que Contam Histórias e para terminar eu queria mostrar um pouco do caráter indomável do Rio dos Macacos que de tempos em tempos reaparece que são as grandes enchentes esse Rio nem sempre esse processo de domesticação do Rio funciona ou não funciona o tempo todo e tem vários exemplos quando essa região baixa do Rio que é a região urbanizada ela transborda e não resiste aqui alguns alunos que participaram da pesquisa não queria deixar de mencioná-los então é isso gente obrigado obrigado Felipe vou passar então a palavra agora para Verônica Lema que é formada em antropologia e arqueologia doutora em ciências naturais e atualmente investigadora do CONICET e docente da Universidade Nacional de Córdoba na Argentina obrigado Verônica Bom, antes que nada agradecer muito a organização a invitação pedirle desculpas porque não falo português entendo português hablo muito bem português português assim que não me vou arriesgar a fazer essas mesclas agradeço particularmente a invitação muitos de vocês sabrão que a Argentina está passando um momento politicamente delicado e estes espacios de intercambio com colegas de distintas disciplinas de distintos países que se acercam e comentam a situação e nos dan seu apoio é muito importante para mim e para meus colegas a quem também lhes transmito esse apoio assim que muitas obrigas outra aclaração antes de começar a apresentação vai ter pequenas frases em português para aqueles que não sigam o castelhano podem ler ou não se geram mais ou menos confusão o problema é que há certas palavras que eu vou ampliar uma das está no título e é criança que em português quer dizer uma coisa em castelhano quer dizer outra mas as comunidades com as que eu trabalho no noroeste da Argentina que é um área que está limite com Chile e com Bolívia falam um castelhano andino que usa palavras do castelhano com outro sentido e algumas palavras sueltas do quichua da aymara e das lenguas nativas prehispánicas então aqui há alguns problemas de tradução criança se traduzir como criação mas não é exatamente isso assim que vou pedir que suspendam um pouco sua ideia sobre a criança e me sigam nas palavras de meus interlocutores sobre todo para poder entendê-las bem igual que ocorre com outros mundos nativos a lógica andina de huiguaña é um termino aymara ou criança mutua se bem reconoce animales e plantas que podem ser de la casa e outros que são do cerro não se ajusta a nossa divisão entre silvestre e domesticado as populações que corresponden a um ou outro dominio podem ser entendidas como modulaciones diferenciales de as redes de relações mutuas asimétricas e forzosas que sostienen a toda entidade animada nos andes os terminos aymara salca e huigua suelen traducirse como silvestre e domesticado sin embargo ambos salca e huigua refieren a entes criados seja por entidades non humanas como a pachamama ou madre tierra ou o cerro en o primeiro caso salca ou bien son criados por humanos en o segundo que é huigua huachichocana é uma pequena comunidade aborígen do extremo noroeste de Argentina o que lhe decía o limite entre Argentina Chile e Bolivia que se emplaza entre os 2.500 e 4.200 metros sobre o nível do mar allí trabajamos desde o ano 2010 abordando estudios arqueológicos etnográficos e etnobiológicos as famílias de esta comunidade aborígen se dedican ao pastoreo de cabras ovejas e llamas e ao cultivo en seus chacras en esta comunidade al igual que en outras de los Andes os cerros as lagunas as plantas os animais poseen potência capacidade de comunicarse e de afetar a vida de outros seres e se vinculam nos termos de uma criança mutua os humanos somos criados por a pacha e a vez criamos a nossos filhos as plantas e os animais a sua vez os animais e as plantas são criados por humanos ou por o cerro en o caso das plantas algumas são criadas também por certos animais como o zorro e a sua vez criam a humanos a animais e seus filhos se diz incluso de certas plantas que paren ou dan a luz na chacra ou no cerro se bien existen múltiples seres criadores estes poseen diferencias en suas capacidades productivas e destructivas de allí que as relaciones de criança sean asimétricas estas relaciones entre criadores criados sustentan uma socialidade ampliada que se sostiene en o intercambio de substâncias e de fluxos vitales mediados por pagos e reciprocidades os humanos negociam com alteridades não humanas potentes como dije o cerro e a pacha ou a madre terra a productividade e fertilidade de lo que crían atendendo a que productividade fertilidade e fecundidade não se desligan de peligrosidade a terra nos cria e a terra nos come é uma expressão presente nas vozes indígenas a terra é a criadora maior tanto como a devoradora última sendo o suelo os cerros e as cuevas emergências de seu próprio corpo esos espacios que se vinculan ao lado interior do mundo e aos antigos também crían pero também danian enferman e agarran a os humanos generalmente como consecuencia de enviciamientos e atitudes obsesivas codiciosas e egoístas por parte de os humanos em território da comunidade indígena onde trabalhamos encontramos por exemplo as chamadas papas chutas criadas por o cerro são pequenas são amargas essas papas são pequenas são amargas tardam muito em cocinar e seu nome quer dizer escaparse isto último nos remite ao fato de que as plantas criadas por humanos são muito sensíveis à desatenção e à falta de carinho de quem as cria podendo abandonar a pessoa e passar ao âmbito de criança do cerro o qual se marca em um cambio em seus corpos tanto em sua morfologia como em seu sabor asimismo as papas do cerro que estão presentes nas chacras humanas não se quitan igual que o zapalho do cerro não se coleta já que é a cosecha do animal ou as vicuñas e guanacos não se casam indiscriminadamente já que seu dueño é o cerro isto leva a que as papas do cerro e as papas dos humanos podem cruzarse igual que os guanacos podem fecundar as chamas para os animais como os pastores dos sintomas de esta situação pero sem vincularse a outro criador ao irse como diz a gente em vicio e desenvolver de maneira excesiva certas partes de seu corpo que são inútiles para as pessoas esta negação da socialidade ligada ao exceso e ao enviciamiento também ocorre aos humanos quando, por exemplo cazam demais ou fazendo sufrir aos animais motivo por o qual são castigados por o cerro e a pacha com enfermedades físicas comportamentos antisociales e sintomas de loucura isto ocorre também quando se extraen elementos de os antigos sem chalhar chalhar quer dizer limar com alcohol com coca ou com cigarrillos e pedir permiso aos antigos ou quando se escava de maneira codiciosa com o afan de encontrar muita riqueza esas pessoas se enferman e se diz que estão sendo coqueados coqueados é o acto de masticar hojas de coca que estão sendo coqueados ou comidos por a terra situação que se não é revertida por um curandero levará a morte a terra procura colocar a la persona em uma posição de presa asocial excedida seja en enojo ou en vicio ao tentarla mostrándose ela mesma a terra também excesiva em riquezas seja em riquezas de oro ou de animais assim se diferencia por um lado o exceso tentador e peligroso de a terra como hipercriadora do exceso enviciante patológico e mortífero de os humanos e seus críos a pacha ou o cerro assim como crían podem devorar por o tanto predação e criança ou predação e contra-predação poderíamos dizer son movimentos que se tensionan mutuamente através de dois grandes operadores técnicos o fluxo e o amarre a cosecha por exemplo tiende a escaparse não só do área onde se a cultiva mas também dos almacenes é por isso que a cosecha é rociada com alcohol com coca e com humos de plantas aromáticas para que seu estado anímico esteja bem alimentado e alegre, evitando que os produtos deseen escaparse. Também se deve clausurar a chacra, é a dizer, o espaço de cultivo, para que as papas não escapen, saumando e amarrando a paja das quatro esquinas da parcela de cultivo, torciéndolas à esquerda. Em caso dos animais, os mesmos também se envolvem com humos. Em a comunidade onde trabalhamos, as flores e as plantas aromáticas que se obtienen tras a procesão de Semana Santa, ao desarmar a cruz e o arco que conformam, passam a chamar-se Yuyos da Virgem e se empleam para saumar de maneira envolvente as chamas no corral, a fim de que se mantengan como unidade envuelta no cerro e sepan seguir o caminho para volver a casa. Os humos envuelven, amarran e marcan os caminhos propicios por onde fluir. O abrir como un acto de comunicación fertilizadora entre o interior e a superficie da terra, ou entre o dentro e o fora dos corpos, resulta ser também fundamental no sostenimento das redes de criança, porque permite o fluir fecundador, aunque no exento, por suposto, de peligrosidade. Em agosto, e durante os ritos de marcaje do ganado, se abre a terra para alimentá-la. Asimismo, no segundo caso, se abren as orejas dos animais, fazendo que a sangue fluya, como se pode ver na imagem, até caer a terra. Ao mesmo tempo, se operan aperturas no rostro dos participantes, não sei se se chega a ver, ao pintarse sus mejillas con esa mesma sangue dos animais. A cual se deverá também dar a la pacha ao abrir o cuello de um animal e derramar a sua sangue dentro de um hollo de ofrendas aberto na terra. Durante estes rituales, se desahuman plantas aromáticas do cerro chamadas cova, cuyo humo deve estar emanando de maneira constante durante todo o ritual e con dirección ao este. Challar, olivar bebidas e sangue, arrojar cantos ao viento e fazer sair o humo das plantas abumadoras nas direcciones correctas, son vías para abrir os caminos propiciatorios. Pero, como sempre, a inestabilidade acecha. E a predación é uma posibilidade habilitada por o mesmo flujo como movimento da criança, podendo ser o amarre, entendido neste sentido, como um movimento de contra-predação. A fluidez é uma potencialidade intrínseca a todo estado do ser. Por isso, tem que realizar uma série continua de esforços para manter a animais e plantas, e, inclusive, também, aos humanos recién nascidos como criados. Tem que amarrá-los uma e outra vez para que não se escapen nem manifesta em seu lado antisocial e salvagem. O esforço dos criadores humanos radica, entre outros aspectos, na paradoja de que, apesar do anterior, a condição de fertilidade se exerce permitindo certo flujo ao abrir os animais, ao carnear-los, ou ao abrir a terra, ao convivir os animais e plantas criadas por humanos com os criados por o cerro, dando lugar a estes encontros predadores, mas que também são fecundantes. É assim como as papas que criam os humanos podem evidenciar um certo amargor, um retardo, quando um as cocina. É a afeição da papa do cerro no seu interior, o cruce, o flujo, mas dentro de um amarre. Como vimos, o excessivo é parte também da peligrosidade implicada na productividade da criança. É por isso que criar implica desplegar uma série de técnicas para encauzar os fluxos vitales de maneira que se dê a continuidade de uma vida fértil para os humanos e a sua comunidade. Alimentar é parte importante dessas tecnologias que regulam os fluxos, igual que um manejo correcto dos corpos e a abertura dos mesmos, seja ao carnear um animal, ao parir uma mulher, ao abrir a terra para dar de comer. Esse manejo, esse encauzamento de forças e potências, se dá através de técnicas de flujo e antiflujo ou amarre. Sendo uma de elas o humo. Se a humo producido por o saumado ou o fumado de plantas, o humo de as cocinas, ou bem, o de outros seres não humanos e potentes como as lagunas, que também generam humo ou, nós diríamos, vapor. En a atualidade, na comunidade onde trabalhamos, se fuman cigarrinhos industriais. Isto se faz sobre todo nos rituales de abertura da terra, a quem também se colocan cigarrinhos encendidos, se clavan na terra ao redor da boca aberta. Isto se faz com o fim de que sejam fumados por a pacha. Fumar, mascar hojas de coca e beber alcohol permite clausurar os cuerpos humanos e não humanos em um momento de encontro e apertura onde os excesos e afectos predadores podem disparar, atajándolos, amarrándolos nos corpos. Também há outros humos em esses momentos que mencioné um pouco ao passar, mas que quero volver a introducir aqui, que são os de as plantas saumadoras ou a coca, que já mencioné, que se sauman sobre um troço de cerâmica de modo tal que o humo se dirija sempre ao este ou ao sol nasciente, direcção hacia a qual se orientan todas as aperturas, desde as portas das casas aos cuellos abertos dos animais sacrificados. Há ali se orientan também os caminhos de salida propicios como o dos animais tras o ritual de marcaje ao abrir o corral. Se presta especial atenção ademais a que as plantas que estão saumando através do humo quemando hojas de coca nas velas frente a as mesas ou altares. Este hacer chegar o alimento a través do humo encontra seu análogo em comunidades andinas onde se fazem pagos ou despachos quemando paquetes que contienen ingredientes rituales do agrado dos cerros e lugares potentes, abriendo o caminho da sanación ou revirtendo, dando volta, volteando ou devolvendo o daño. Assim, o fogo e o humo nas cocinas também é seña. Acá pode haver um equívoco entre seña e señal. O termino nativo é seña. O fogo e o humo nas cocinas é seña. Su forma de crepitar, se faz muito humo ou não, se pica nos olhos, indican condiciones meteorológicas por venir. Indica algo que está pasando en outro lugar, uma sorte de metáfora, é dizer, algo que está en lugar de outra coisa com o fim de generar um efecto. As señas são mensagens que chegam desde outro lado, um indefinido, mas que sabe ou vive o futuro próximo e o comunica para preparar a os de este lado ao respeito. Os humos das plantas, quando se as activa em rituales e se as orienta ao este, são señas que antelan e anhelan um futuro também. Señas que o cerro vai ler para atajarse a sí mesmo ao querer fazer-se dueño das crías dos humanos. O mesmo ocorre durante os partos, quando os duendes ou pequenos demonios, que são os niños não bautizados ou abortados que estão ligados aos antepasados, podem aparecer para fazer-se dueño do recién-nascido. Neste contexto de parto, se activa também o saumado para proteger ao igual que para abrir o caminho correcto do parto. flúho e amarre. Também o humo é gris como as nubes de tormenta e como o gato montés que as provoca. O humo, isto é a nível mítico, o gato montés está vinculado a as tormentas. Assim, o humo não só vai imitar a estes seres por suas semejanzas formais, como por exemplo o seu color gris, mas também para gerar um efecto a futuro, neste caso, lluvias, ao reemplazá-los, ao ser a metáfora, a sua seña, pero de este lado do mundo. Assim, podemos pensar que os humos são parte de uma constelación maior de técnicas metafóricas para o fluxo e amarre das forças vitales que permitem a continuidade da existência da comunidade ampliada de seres que criam humanos, sem seguir uma lógica de erradicar aquilo que puja para o outro espectro da criança, só modular evitando seu exceso predador. São señas e señales de humo, comunicación e efecto um fazer, 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 Muito obrigada. Obrigado, Verônica. eu tenho aqui só no meu reloginho, 10 para as 6, queria perguntar as gestoras do tempo como é que a gente pode seguir. Então, eu acho que a gente pode abrir uma rodada de, uma primeira rodada de perguntas, comentários, observações, abre para vocês, que estão aqui, claro, também para a mesa, se alguém eventualmente quiser fazer alguma observação, alguma pergunta. Então, é isso, a palavra está aberta. Boa tarde, eu gostaria de dirigir uma pergunta para o professor Felipe Suskin, sobre os recursos de devolução desse aprendizado e dessa visualização sobre o curso d'água e o curso histórico do curso d'água para as pessoas nas imediações da própria, do rio, desse bioma e desse contexto social. Estou falando isso por causa de haver um trabalho de produção de imagem e de outros referenciais, quando você fala, por exemplo, que descreve o curso do rio como alguém que está andando pela cidade, existe marcação disso, algum tipo de ação de marcação disso para os próprios cidadãos, para as pessoas, ou a ação de visibilização desse caráter conflituoso e histórico do curso d'água, como é que isso circula? Uma pergunta a respeito disso por causa de um trabalho de uma colega minha de Belo Horizonte, Isabela Prado, que fez todo um trabalho de documentação e colocação de sinalização pública no rio para mobilizar a população para a recuperação socioambiental de uma bacia que, inclusive, era na região sul de Belo Horizonte e agora com a perspectiva de fazer isso em outras regiões. Eu achei interessante quanto à fala da Verônica, até certo ponto ela está retomando esse tema da domesticação, mas utilizando o conceito próprio nativo, digamos, em espanhol, mas é criança, que é um pouco criação, fazer crescer, é complexo. E, claro, aí, no caso dos Andes, ela está mostrando quanto mais do que a questão de selvagens ou renaturalização, que, por exemplo, foram mais do que as duas primeiras palestras traziam anti-domesticação, é uma questão de saber quem cria quem. Então, a coisa se torna que a relação de criação é uma relação, não é só falar, quer dizer, a questão do ponto de vista andino é quem está criando, porque tudo é criado, criado no sentido de criação, de criança em espanhol. Então, é isso, a minha pergunta é isso, até que ponto dentro dos conceitos da arqueologia ou da etnobotânica, por exemplo, está se tomando realmente em conta conceitos nativos que veem a criança como uma relação entre quem cria e quem é criado. Boa tarde, meu nome é Joana, a minha pergunta é próxima também e tem a ver com essas categorias que são comumente utilizadas para classificar essas ações humanas como intencionais ou não intencionais, ou como diretas ou indiretas. Isso comumente é referido a William Ballet, um trabalho dele, e aparece de várias formas, em diferentes formulações. e aí será que a gente pensar esses fluxos e esses antifluxos ou esse sistema de predação e contra-predação não é mais interessante para a gente pensar essa abertura para essa criatividade, para essa fertilidade, do que pensar que essas aberturas são não conscientes ou não intencionais? Eu acho que a gente pode ficar com as três, aí se mais alguém desejar fazer alguma pergunta, a gente abre e depois de novo, se houver tempo. Eu vou sempre olhar para a Indira, que está sentada aqui à minha esquerda. Então, acho que a primeira questão foi para o Felipe. Então, você perguntou sobre se tem algum projeto de recuperação da memória desse rio. Desculpa, como é o seu nome? Também. O que eu posso dizer sobre isso é que tem várias, eu acho que várias narrativas ou várias maneiras de apresentar esse, tanto esse rio como esse lugar, e uma certa disputa dessas narrativas, porque é um lugar de conflito que está relacionado historicamente a essa presença do Jardim Botânico, mas não só, a presença também de uma empresa gigante de telecomunicação, que é a Globo, que é ali, no Horto Florestal, e tem uma certa construção de uma narrativa que os moradores do Horto chamam de uma narrativa hegemônica, de tratá-los como invasores, que é uma... que está ligado ao processo de judicialização dessa disputa territorial e aos interesses ali de uma elite econômica, talvez, um bairro de classe alta, um lugar de classe alta. Então, tem um esforço de uma recuperação dessa memória histórica da comunidade, isso está muito amparado na pesquisa de uma historiadora, que é a Laura Oliveira de Souza, que criou esse projeto do Museu do Horto. Nesse projeto, tem toda uma ideia de percursos e de criar uma... uma história, um fio ali que possa ser visitado, disponibilizado, enfim, então, tem percursos que... Existe a ideia de uma sinalização, você perguntou disso, mas que teria a ver com essa... Tem uma coisa que se chama Beacon, que é uma coisa que você pega com celular, ou QR Codes, então, tem alguns projetos nessa direção, de oferecer para eventuais visitantes uma história um pouco do local, assim, mas nada que exista ainda. Só complementando, acho que tem uma coisa interessante ali, que é a história que conta, eu até não explorei muito isso aqui, mas eu tinha pensado nisso, a história que o Jardim Botânico conta quando você passeia por dentro do parque, que você vê os bustos dos grandes figuras que passaram por ali, e as Alamedas tem o nome, Humboldt, e o Márcio, e tal, não sei o quê, que é uma história colonial, uma história da colonização. Então, e tem uma certa... E aí tem, assim, a Palma Mater foi plantada por Dom João, mas quem plantou todas as outras? A gente não sabe, e aí você vai para essa comunidade, onde estão as pessoas que são os trabalhadores do horto, que é a galera que plantou, que cuidou das árvores. Então, a gente tem um pouco essa recuperação, e quando, na comunidade do horto, que fica logo atrás do Jardim Botânico, as ruas têm o nome desses antigos moradores, funcionários do parque, que foram sendo apagados da história do parque. tinha alguns, por exemplo, o Roserau tinha o nome de um morador do horto, isso não está mais lá, não tem mais a placa, sumiu. Então, é uma coisa de um apagamento mesmo. comentar um pouco, acho que a pergunta da Joana, sobre fluxos e antifluxos, ou predação contra predação, formas de substantivar ou de expressar dinâmicas que não são encapsuladas, não podem ser descritas por uma ideia de uma ação direta sobre a natureza de controle ou de produção propriamente dita. Essa é a essência da dificuldade de encapsular os achados etnográficos na Amazônia, mas não apenas, numa narrativa simplista de domesticação. Isso é impossível, isso seria distorcer de forma flagrante à experiência indígena e é por isso que toda a discussão sobre a noção de agricultura vem daí. O William Balee demonstrando primeiro que houve uma regressão agrícola, depois que o problema não era exatamente uma agricultura, mas da forma de uma criação da floresta em algum sentido, etc. E aí o debate sobre intencional e não intencional emerge daí, porque boa parte dessas práticas é de difícil determinação se essa noção de intencionalidade com a qual nós estamos trabalhando se aplica àquele contexto. Agora, que foram práticas sistemáticas em escala regional, quiçá continental, e ao longo de centenas, milhares de anos, isso é em contexto. Se isso é, é o caso, por exemplo, das Terras Pretas, existe toda uma discussão sobre isso. se a intencionalidade era gerar aquilo ou não, bom, isso é uma questão que evidentemente pode ser debatida, mas para isso é preciso, é preciso, em alguma medida, entender melhor o que nós estamos considerando por intenção. É uma consciência com determinado objetivo daquilo, ou, se nós formos para a Lévi-Strauss, por exemplo, a intencionalidade vai se diluir em um outro tipo de plano que não propriamente o pensamento objetivo de fazer uma determinada coisa com determinado fim. Mas não que aquilo não esteja num universo, vamos usar um termo da antropologia da técnica, de escolhas num âmbito histórico e sociocultural. Então, o problema da intencionalidade é a delicadeza dele estar encapsulado numa noção ocidental de sujeito, que torna bastante possível manejar essa noção. E, intencional ou não intencional, nos coloca num paradoxo que não parece representar a situação específica que está vivida aqui, assim como a saída de nós chamarmos essas práticas indígenas de contra-domesticatórias ou anti-domesticação. É evidentemente que isso tem um sentido muito potente e passa uma mensagem que é fiel a boa parte das práticas indígenas, porque elas não estão encapsuladas na metanarrativa da domesticação. O problema é que essa metanarrativa da domesticação é falsa. Ela não existiu enquanto tal, nem no Ocidente, tal como esses trabalhos recentes têm demonstrado. Então, a gente ficar com duas opções, um jogo de ou é isso, ou é contra isso, ou é o oposto disso, é evidentemente que tem um valor, comunica alguma coisa, mas tem um valor limitado, porque na hora de a gente avançar para demonstrar o que é aquilo e a substantividade daquilo e a maneira como aquilo se organiza, é preciso sair desse dilema, porque esse dilema, em algum nível, ele é tão etnocêntrico você dizer que alguma coisa é igual a você, quanto você dizer que uma determinada experiência é exatamente o oposto daquela que se vive no Ocidente. Então, para sair desse dilema é preciso buscar outras saídas em termos de vocabulário, e isso tem sido tentado de diferentes maneiras, etc., por vários pesquisadores que estão em campo e buscando qualificar essas experiências indígenas, mas não apenas, quilombolas e camponesas, nesse registro de olhar com mais cuidado, que eu acho que é uma frente que a antropologia brasileira, talvez, apesar das pesquisas recentes, que têm sido bastante interessantes e têm ampliado bastante, mas olhar com mais cautela e mais sistematicidade para essas relações com plantas e com animais no mundo rural. Acho que ainda há um passivo grande acerca disso, os trabalhos do Felipe também, buscando avançar aqui, de outros colegas, como o Caetano lá em cima, mas todos nós que, de alguma maneira ou de outra, dialogamos com esse campo, sabemos que há ainda muito a fazer para qualificar e dar existência e sentido para essas diferentes formas de relação com plantas e animais. Bom, contestando um pouco primeiro ao comentário de Luisa, poderia ser como muito fácil pensar que a tradução do termo nativo de criança para o nosso lado, digamos, seria o de domesticação, mas não é precisamente assim, talvez o mais cercano seria cultivo, que não é o mesmo que domesticação, pode cultivar plantas desde nossas categorias occidentais e modernas, pode cultivar plantas silvestres, as cuida, as riega, as protege, etc. Tem que ver com algo do cuidado e do sostenimento da vida. Acho que é um pouco o que você disse a você, Luisa, tudo é criado, tudo é criado e é criado ao mesmo tempo, as mesmas entidades individuales ou colectivas criam e são criados, então, a tradução disso seria o sostenimento da vida, que era um pouco do que se venia falando também na sessão anterior, mas de vida dos humanos e sua comunidade de entes criados, seus próprios filhos, seus animais, seus plantas. Há outras vidas, a vida do cerro, a vida da terra, que não tem os seres humanos no centro. Os seres humanos são a chacra ou os animais de cria do cerro e com eles pode um pouco disponer que fazer. Então, nesse sentido, quando eu me perguntava qual seria o análogo a nossa categoria de silvestre ou de salvaje, seria uma entidade totalmente enferma e patológica, seria uma patologia, que se evita, que se modula e que se volta amenazante se destruye. É como que para nós a base é o silvestre e o salvaje e depois vem a domesticação e a casa, a base, a base poderia ser o cultivo, a crianza, o cuidado mutuo e o que se escapa de isso, o que tiende é o salvaje, mas que é peligroso ou que passa a outro ámbito ou que se torne amenazante. Por isso, isto de... é um pensamento eliminativista, tem que estar presente, essa é a paradoja, para poder seguir existindo a fertilidade de nosso mundo. Então, aí há como uma sorte de tensão, e com isto que perguntavam também do tema da intencionalidade e do controle, que falava também um pouco o Carlos ao princípio, seguindo um pouco com o que ele disse, é, ser um criador criado, um não decide tanto como é decidido. Então, se bem há uma ideia de que tudo tracione para o lado fértil para os humanos e seus animais e suas plantas e seus filhos, há outras entidades tracionando para o outro lado. Então, conscientemente ou intencionalmente, vou procurar fazer o melhor para poder tracionar para o lado para o lado, mas o que tendría que fazer não o decido eu. E aí, muitas vezes, há questões tradicionales que se tem que fazer de certa forma, mas quando ocorrem errores, quando há accidentes, podem aparecer novas oportunidades para que isto, ou seja uma predação, ou seja como uma nova modulação das intenções e do controle, porque não acho que seja que não tenha... ou seja, há uma ideia muito crítica sobre o controle e a domesticação, mas sim há uma ideia de querer manejar um pouco essas redes, mas é impossível, por a forma mesmo que estão dadas. E nisso, nesta ideia do controle, aí entra um pouco esta ideia da seña, porque as señas, o controle, basicamente, é pensar no futuro, que também é algo que se venia falando na sessão anterior, da projeção, do fazer algo para que isso no futuro seja fértil e não que nos devoren ou nos coman ou desaparezcamos. Então, as señas que chegam te marcam que... mas as señas as está mandando outra, então, a decisão vai também... É isto da relação necessária, que é a criança também. Não se pode escapar dessas redes relacionais. E tudo o que vai saindo, o que se vai fugando, o que vai escapando, que é parte do fluxo, quedam, que também parece que é uma categoria interessante, que se falou na sessão anterior, no plano de o fantasma ou de o espectral, como uma ressonância de estes outros mundos que chegam ao nosso e que estão advirtindo que eles também estão querendo traccionar tudo para o seu lado e que nos necessitamos mutuamente nisso. Isso dentro das concepções andinas de como se dan essas redes, que nós poderíamos entender dentro do que é domesticação, criança, manejo, mas que as excedem totalmente e que têm que ver com como sostener a vida, basicamente. Isso. Olha, acabei de ver aqui a Indira fazer um gesto de que, infelizmente, acabou. Então, eu queria agradecer Carlos, Felipe, Verônica, pela mesa, agradeço também a vocês que permaneceram aqui conosco e já deixo anunciado que a próxima mesa, bom, começará, a próxima conferência, as duas conferências, isso. Previsão de 8h30, deve demorar um pouquinho, então, vai acontecer aqui nesse mesmo local, não é isso? 6h30, 6h15, então tem 15 minutos de intervalo, isso. Está bom, obrigado. 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 Obrigado.